Confirmadíssimo para o próximo ano, o Salão Duas Rodas já está anunciando as novidades. O Arena Mototurismo é uma delas. Maior evento do segmento na América Latina e um dos três mais importantes do mundo. O Salão Duas Rodas será aberto ao público dia 1º de novembro de 2022, exatamente daqui a um ano, na São Paulo Expo. Maior palco de experiências proporcionadas aos apaixonados por motocicletas, o Salão Duas Rodas entra em contagem regressiva. Dentre todas as novidades programadas para surpreender os mais de 250 mil visitantes aguardados na mostra que serão anunciadas nos próximos meses, a RX, Weed Exhibitions, anuncia a primeira. A Arena Mototurismo receberá profissionais do setor para apresentar dicas ao público sobre destinos, percursos, pistas, hotéis ou pousadas, restaurantes ou bares, equipamentos e acessórios, enfim, um planejamento minucioso e prático para as longas viagens. O Salão Duas Rodas é o maior evento de motociclismo das Américas e um dos três maiores do mundo. Tradicionalmente, o evento reúne as principais montadoras e fabricantes de acessórios, equipamentos e motopeças. Nas 16 edições já realizadas, o público remonta a cerca de 4 milhões de pessoas. Na última edição, a mostra contou com cerca de 400 expositores, 560 motocicletas, 40 das quais customizadas, um novo recorde e promoveu 15.380 testes rides entre os mais areados circuitos, pistas on-road, off-road e dedicada a veículos elétricos. Isso se traduziu no maior evento mundial em ações de experimentação do público. Nos seis dias de evento, o Salão contou com um público de 231 mil visitantes. Teve até tapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, com 5 mil espectadores. Planejado para criar uma experiência única aos fãs de motos, a última edição do Salão Duas Rodas, em 2019, contou com várias atrações simultâneas, como Arena Lifestyle, SDR Rockfest, com 15 shows de rock'n'roll, Arena Racing, motos de competição e Arena Game, entretenimento. O evento teve ainda encontro de clubes, estúdio de tatuís, competições. Além da motocross, teve etapa de flat track e freestyle, shows da equipe, força e ação e muito mais. Além desse acervo de opções, o Salão Duas Rodas também se notabiliza como plataforma na geração de negócios de todo o setor. Mais de 40 milhões foram gerados nas rodadas de negócios propostas pela organização aos expositores. Segundo os organizadores, o Salão Duas Rodas de 2022 será o maior evento de motocicletas de todos os tempos no Brasil. Eles afirmam que o evento vai multiplicar todas as atrações e será marcado por uma conexão muito especial e emocionante entre os apaixonados por motos e a experiência de pilotagem.